Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa e estamos aqui para mais um vídeo dessa semana, né? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso realizar o meu DDS uma vez por semana? O que você acha? Isso é uma pergunta frequente que a galera que trabalha comigo faz. Hoje nem tanto, né? Na verdade, que hoje a gente já tem estabelecido o que é, mas já me fizeram muitas perguntas. Quando eu sempre trabalhei com construção civil e já trabalhei aí supervisionando 20 a 30 técnicos e às vezes tinha técnico que me perguntava, Victor, eu posso fazer o DDS aqui uma vez por semana, uma vez por mês? O que você acha? Vou responder depois do vídeo. Mas antes, né? Vamos à nossa vinheta. Ah, lembre-se que se você não quiser ver a gente, mas gosta do nosso conteúdo, você pode escutar a gente no Spotify, beleza? A gente vai deixar os endereços aqui e até o próximo. Vamos à vinheta. Maravilha, galera! E como é que a gente começa todo o vídeo nosso pedindo uma pequena ajuda e uma contribuição nessa nossa relação de reciprocidade? É, eu, Victor Costa, tento trazer para você um pouco de conhecimento, um pouco da experiência, um pouco do conteúdo que eu venho estudando, trabalhando, vivendo nesses anos, mas deixo claro que eu não sou dono da verdade, tá? O que eu trago é aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, e muitas das vezes aquilo que eu acho ou que eu acredito pode estar errado, tá? Mas o que a gente só pede em troca é que você realmente, se você já está aqui pela segunda, pela terceira vez, significa que você gosta do conteúdo, que você gosta do que a gente traz para a gente, então não custa nada você clicar aqui nesse sininho aqui para você receber as notificações, assinar o nosso canal e se você quer que a segurança do trabalho evolua a passos largos, a gente tem que brigar por compartilhar conhecimento. Então faça isso agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer exatamente agora. E eu não posso deixar de falar de um parceiro nosso que é a EQSMS aqui, ó. Segurança do trabalho é um hábito a ser cultivado, tá? Além de eu trabalhar, viver, estudar, agora eu visto segurança do trabalho, ó. Sangue e peito, beleza? Então a EQSMS veio com uma proposta nova e diferente de trazer frases, trazer reflexões do nosso dia a dia na área de segurança do trabalho para compartilhar não só dentro da empresa quanto no nosso mundo afora, né? Porque eu, particularmente, que estou sempre em aeroporto, estou sempre... apesar da gente hoje não estar muito em áreas de aglomeração, mas eu acabo tendo que estar em aeroporto, né? Quando eu passo por alguém que conhece segurança do trabalho, que trabalha numa empresa e vê isso aqui, lembra, né? Então, acaba a gente consegue fazer outras pessoas terem reflexões sobre determinados assuntos, mesmo estando fora do ambiente de trabalho. Beleza? Então, se não conheceu a EQSMS, dá uma oportunidade, vou deixar o contato, o site, as redes sociais aqui, dar uma ajuda nesse parceiro nosso aí, beleza? Então, eu te pergunto, olhando bem no fundo dos seus olhos, você pode... Eu sempre erro aqui a questão da câmera, que tem que olhar para cima. Olhando no fundo dos seus olhos, você pode realizar um DDS uma vez por semana? O que você acha? Sim? Não? Bem, a coisa é bem simples, né? É objetivo e conceito, tá? Primeiro, o que é DDS para você? Ah não, Vitor, o DDS é Diálogo Diário de Segurança. Se o DDS é Diálogo Diário de Segurança, Diálogo Diário de Segurança, você não pode fazer uma vez por semana, porque você está dizendo que você faz um Diálogo Diário de Segurança. Está claro. Ah, Vitor, mas eu não vejo necessidade aqui, é um escritório, uma área administrativa, não tem tanto risco, a logística não me permite fazer todo dia, ah, eu quero fazer uma vez por mês, eu quero fazer uma vez por semana. Então, mude a denominação. Se você vai fazer uma vez por mês, você pode chamar de DMS, Diálogo Mensal de Segurança. Você pode se DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Mas eu estou falando que é questão de coerência, né? Se você se propõe a fazer algo que tem o nome de diário, faça todo dia. Porque a questão de ser DDS, DSS, DMS, DSL, a sigla não importa, o que importa é o objetivo. E no caso do DDS, o diálogo ser diário é que sejam plantadas pílulas diárias, que sejam, por repetição, colocadas pequenas ponderações, pequenas sementinhas na cabeça do trabalhador e das lideranças diariamente sobre segurança. Condições do dia a dia. Muitas das vezes até se reportando em alguma coisa que aconteceu no dia anterior, que traga uma coisa prática, dinâmica, efetiva. Não é aquela coisa dos caras ficarem falando, um olhando para a cara do outro, o outro mexendo no telefone. Não, tem que ser alguma coisa que as pessoas interagem, compartilhem, falem, que faça de uma coisa realmente agradável e não obrigatória. Perfeito? Então, a periodicidade vai depender do nível de maturidade, do nível de cultura, do nível de entendimento. Quanto menor a maturidade e menor o grau de entendimento sobre a cultura de segurança do trabalho, maior a necessidade de se fazer um diálogo desse. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ah, abrindo um parênteses, usando esse ditado que eu sempre uso esse, vai lá no QSMS que tem uma camisa dessa. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Prometo que eu não faço mais propaganda aqui hoje. Tá? Então, você precisa ter coerência. Eu hoje, por exemplo, eu uso DDI, que é Diálogo Diário Informativo. Ah, Vitor, por que informativo? Porque hoje a gente não aborda apenas segurança. A gente aborda segurança, a gente aborda saúde, a gente aborda qualidade, a gente aborda meio ambiente, a gente aborda, de repente, algum tipo de problema de produção, né? A gente quer fazer a coisa dinâmica, envolvendo todas as áreas e que todo mundo possa contribuir e participar um pouco. Porque a sigla, imagina você ter um DDSMSQSMS, ia ficar um absurdo de sigla, né? Então, eu achei mais fácil colocar o I de informativo, que significa que a gente vai estar informando aos trabalhadores e trazer conteúdo de maneira sólida. Tá? E é importante que você acompanhe o resultado disso, que você monitore. Outra coisa que é dúvida frequente. Vitor, quem é que tem que fazer o Diálogo Diário de Segurança? Ou Diálogo Mensal? É obrigatoriamente o técnico de segurança que tem que fazer isso? Eu, particularmente, acho que não. Eu entendo que isso é responsabilidade das lideranças diretas. Até porque, se você tem uma empresa, sei lá, com... Vamos pegar a construção com que eu trabalho, que você tem grau de risco 4, 50 funcionários trabalhando, espalhados no canteiro de obras. Tá? Se você tem um técnico para 50 funcionários, será que esse técnico vai conseguir fazer um diálogo efetivo para 50 pessoas? Eu acho que não. Então, o ideal é que se faça por frente de serviço, por encarregado, até para você direcionar um conteúdo, um assunto, de acordo com as atividades, que não adianta eu falar de trabalho à altura para um cara que está trabalhando no chão. Não adianta eu falar de trabalho, de movimentação, de máquinas e equipamentos para um cara que está trabalhando isolado, sozinho, em um determinado lugar. Então, o cara se começa a ouvir aquilo, pô, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, para que eu estou ouvindo isso aqui? É claro que, vez em quando, é interessante você fazer, de repente, um geral para todo mundo, com considerações gerais. Só que, hoje, em 2021, na fase que a gente está vivendo em relação à pandemia, a gente tem que evitar esse tipo de aglomeração. certo? Mas, eu sou a favor de que seja feita pelo chefe de equipe, pelo encarregado, pelo líder de produção, e que seja feito por área ou por setor. Não acho que tem que ser alguma coisa muito demorada, porque acaba perdendo o foco, tem que ser alguma coisa objetiva. Não acho que dá para virar uma grande discussão também, abrindo para todo mundo falar e tal. eu acho que se alguém tiver dúvida, alguma curiosidade, eu acho que você pode até sanar no momento que é dúvida de um, pode ser a dúvida do restante, mas como começa a virar aquela discussão, aquela tentativa de explicar com muito detalhe, eu acho que tem que ser conversado a pé do ouvido e resolvido da melhor forma possível. Beleza? Então, essas são as considerações que eu tenho em relação ao diálogo diário de segurança, eu acho que é uma ferramenta importante no dia a dia, é uma ferramenta que ajuda, mas eu acho que ela tem que ter objetivos claros e o seu resultado mensurado, mesmo de uma forma qualitativa, de você perguntar, passar nas frentes de serviço, o que falou no DDS hoje, o que você achou? Você acha que tem alguma coisa a mudar? Trocar essa ideia, interagir com os trabalhadores, baseado também no DDS que é feito. Beleza? Então, essa é a ideia de hoje, na minha opinião, o DDS não pode ser feito uma vez por semana, então se você quer fazer uma vez por semana, por mês, por ano, mude o nome, vamos ter coerência, tá? E vamos nessa. Um abraço, fui!